Eu vi um moço bonito numa rua principal Por ele passou um colono que trajava muito mal O moço pegou a rir, fez ali um carnaval Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal Não ri seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai tropicando Ele não veio aqui te pedir nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito Que só a sol vive trabalhando Não toque flauta, não chame de grosso Pra te alimentar na roça está lutando Se o terno dele não está na moda Não é motivo pra dar gargalhada Esse roceiro que ali vai passando É um brasileiro da mão calejada Se o seu chapéu é da aba comprida Ele comprou e não te deve nada É um brasileiro que orgulha a pátria E colhe o fruto da terra lavrada E se não fosse esse colono forte Que tu ia ter que pegar na inchada E se tivesse de pegar na inchada Queria ver que mocinho moderno Pegar no coice de um arado nove E um machado pra cortar o cerno E enfrentar doze horas de sol O verão forte, o suave, o terno Levantar cedo ou no clarear do dia Em mês de julho ou no forte do inverno Tuas mãozinhas finas, delicadas Criavam calos, viravam o inferno Esse colono enfrenta tudo isso E muito mais eu não disse a metade Planta e cole com suor do rosto Pra sustentar nós aqui na cidade Não ri seu moço mais desse colono Vai estudar em uma faculdade Tire o DR e chegue lá na roça Repare lá quanta dificuldade Faça algo por nossos colonos Que Deus lhe pague por tanta bondade Música 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 Música